Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre uma cirurgia chamada de ocidentalização, que seria a blefaroplastia em orientais. Então, a pálpebra superior de orientais tem certas características, certas peculiaridades que devem ser entendidas quando se planeja uma cirurgia de blefaroplastia nesses pacientes. Primeiro vamos definir o que é blefaroplastia. Blefaroplastia é aquela cirurgia de retirada de excesso de pele, excesso de gordura, algumas vezes de excesso de músculo, tanto da pálpebra superior quanto da pálpebra inferior também. Só que nos pacientes orientais, muitas vezes, nós temos que definir também o sulco, a prega palpebral superior. Uma certa percentagem de pacientes ocidentais, eles não têm aquela prega palpebral superior. Alguns pacientes têm o desejo de ter essa prega palpebral, que para eles é um estigma de beleza, eles acham bonito, né? Então, algumas peculiaridades existem. E quais são as diferenças da pálpebra superior de um paciente ocidental, nós, de um paciente oriental, chineses, japoneses, coreanos, por exemplo, né? Os pacientes ocidentais, eles têm essa distância entre a sobrancelha e os cílios, uma distância maior. Eles têm mais gordura na pálpebra superior e muitos deles não têm o sulco palpebral superior. Vamos mostrar um pouco para vocês aqui, ó. É uma imagem da internet, é uma paciente ocidental que não tem a prega palpebral superior e depois da cirurgia, ela conseguiu ganhar a prega palpebral superior. Então, o nome dessa cirurgia é ocidentalização. Muitas pessoas acham que essa cirurgia seria a gente tornar os olhos menos puxados de pacientes orientais. Mas não, a ocidentalização nada mais é do que nós entregarmos ao paciente, confeccionarmos aquela prega palpebral superior como está aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um caso meu, de uma paciente minha, que autorizou o uso da imagem, tá? Ela é uma paciente de um curso que eu e a doutora Vanessa Bonjorno temos. Eu vou marcar ela aqui embaixo para vocês. Essa paciente é uma médica, colega nossa. É uma paciente de descendência japonesa. Então, ela tem realmente um excesso de pele da pálpebra superior. Percebemos que essa distância está um pouco aumentada e, se fosse possível palpar o olho dela, vocês veriam que tem um excesso de gordura em toda a pálpebra superior dela. Também fizemos a pálpebra inferior. Retiramos um pouquinho de pele e gordura da pálpebra inferior. Uma peculiaridade, no caso dela, que não faz parte da cirurgia de ocidentalização, nós enxertamos uma quantidade de 4 ml de gordura nesta região. Os pacientes ocidentais, eles têm essa região um pouco aplainada e um osso malar mais forte. Então, para nós embelezarmos essa paciente, essa foi a técnica utilizada e este aqui foi o resultado obtido. Então, aqui a gente consegue ver de início, reparem, que interessante que ficou o preenchimento de gordura que fizemos na região das maçãs do rosto. Olha, isso aqui embeleza bastante. A diminuição desta distância, e ela não tinha prega superior, agora ela tem a prega superior, e as bolsas de gordura e o excesso de pele foram retirados. Então, um resultado visível, efetivo, que deixou a paciente muito contente, e uma simetria bastante interessante de um lado para o outro. Agora eu vou mostrar outras visões do mesmo caso. O paciente olhando para cima. Visão de perfil, meio perfil. Olha as maçãs do rosto, como a gente conseguiu preencher bem aqui, com o enxerto de gordura da própria paciente. O excesso de pele, conseguimos resolver também. Do outro lado. E perfil total. Então, pessoal, esse é um tipo de cirurgia que a gente não realiza tanto, não é tão comum assim, mas que por eu ser um cirurgião plástico dedicado, quase que exclusivamente a cirurgia plástica facial, tenha aparecido com cada vez mais frequência aqui na nossa clínica. Agradecimentos e créditos também à doutora Vanessa Bonjona. Obrigado. 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 Obrigado.